VMZ fica melhor com headphone, letra na descrição Então eu brinco com as almas Enquanto avisa o impasse, que cê não volta pra casa Eu sinto que a minha fome acabou, tocando fogo nesse circo Antes da minha ideia, minha diversão Bem-vindos a minha dimensão, carros indo a contramão Eu vivo num outro dramático, no jardim Entre essas rosas e jasmim, tudo virou plástico Sumiu, vivo num enigmático, no fim És a lenda que ela anda por aí à noite Essa dimensão eu vejo até nos corredores Expulsou do nevoero, quero ser o primeiro Encontrar pra te salvar Que ela te empurra pro medo puro e verdadeiro Pra depois se alimentar Quem é que vai dançar com a bela dama? Quem vai ousar no jardim pisar na cama? Enquanto avisa o impasse, que cê não volta pra casa Eu sinto que a minha fome acabou, tocando fogo nesse circo Esses na minha ideia, é a diversão Bem-vindos a minha dimensão, carros indo a contramão São só molequinhos, pequeninos Todas as agulhas têm seu destino Almas Eu me sinto preso em um pesadelo Então eu brinco com as almas Enquanto avisa o impasse, que cê não volta pra casa Eu sinto que a minha fome acabou, tocando fogo nesse circo Esses na minha ideia, é a diversão Bem-vindos a minha dimensão, carros indo a contramão Ela me leva, quanto meu corpo se eleva Fria e branca como a neve, eu me misturo com a neve Entrando dentro dessa floresta, bela me puxa e me eleva Leva, quanto meu corpo se eleva Fria e branca como a neve Eu me misturo com a neve Entrando dentro dessa floresta, bela me puxa e me eleva Então eu brinco com as almas Enquanto avisa o impasse, que cê não volta pra casa Sinto que a minha fome acabou, tocando fogo nesse circo Esses na minha ideia, é a diversão Bem-vindos a minha dimensão, carros indo a contramão Então eu brinco com as almas Enquanto avisa o impasse, que cê não volta Não volta pra casa, eu sinto que a minha fome acabou Tocando fogo nesse circo Penso na minha ideia, é a diversão Bem-vindos a minha dimensão, carros indo a contramão Você roubou o meu sorriso Apagou o meu brilho E doeu, querida como isso doeu Você me fez se sentir importante E isso pra um coração partido Me envolveu, querida como me envolveu Mas você se aproximou Com intenções de ir embora O que eu faço sozinho agora? Se um dia você me amou Entenda que acabou agora Para a bela dama estar lá fora Será que a noite eu ainda pude encontrar? Uma amiga que acabou agora Amém.